Seus olhos brilham diante a minha força Jamais se esquecerá de mim Seus olhos brilham diante a minha força Fazendo a revelação Do seu destino passado se esconder Seu brilho as minhas mãos Eu te pus lá no estrangeiro Para ser valente guerreiro Não temas, corra atrás Eu te fiz para ser capaz Eu te pus lá no estrangeiro Para ser valente guerreiro Não temas, corra atrás Eu te fiz para ser capaz Eu te fiz para ser capaz Eu te fiz para ser capaz Do medo Do medo Do medo Do medo Do medo Você sabe por que está Você olha pros meus sinais Vivendo amargura Em sua ilabuta E se sente incapaz Você sabe por que está Você olha pros meus sinais Vivendo amargura Eu te fiz para ser capaz E quando não acreditar Que o mundo esqueceu de ti Ainda estarei com toda mão E o universo cuidando do seu coração A sua alma elevará A sua alma elevará A todos os estepes E assim a promessa Te cobrirá Você é a rosa do amor Em que eu plantei Na mais profunda dor Você é a luz do dia Que ainda brilha na noite Você é a rosa do amor Em que eu plantei Na mais profunda dor Você é a luz do dia Que irradia na escuridão Acerified Segunda dor Você é a luz do dia Uma olhadinha Com licença Amém.